Música Em um recipiente, colocar a farinha e fazer um buraco no meio, juntando três ovos. E misture bem até a massa soltar das mãos. Em uma máquina de macarrão, passar a massa pelo cilindro até ficar fina, com uma espessura de aproximadamente 2 milímetros. Música Cortar a massa em círculos usando uma forma redonda ou um copo, fazendo 8 discos de massa. Amassar a abóbora com um garco, acrescentar as amêndoas picadas, gorgonzola, pimenta e sal a gosto, queijo parmesão e misturar até formar uma massa homogênea. Música Com os discos de massa sobre a mesa, coloque uma colher de sopa no centro do cilindro. Dobre ao meio, juntando as duas metades, formando o ravioli. Para finalizar, aperte bem as pontas. Música Em outra panela, aqueça a manteiga com a cebola, até dourar. Música Acrescente o espinafre e misture bem. Refogue. Música Acrescente o bacon em cubos. Por último, agregue as amêndoas, sal e pimenta a gosto. Aqueça aproximadamente 2 litros de água, até levantar fervura. Deixe cozinhar por 10 minutos, ou até ficar no ponto al dente. Escorra os raviolis em um prato e espalhe bem o molho sobre a massa. Bom apetite! Música Música Música